Chegando convite por cá Batruzão aqui trabalhando Até inclinado Que vai contar sobre Maracujá A ave está descendo aí Vai ser plantação Maracujá Que o Aradão está crescendo Maracujá agora A ave estão Esperando Maracujá Vamos na duas pontas aqui Bora com a torre do Dudu É a poeira pro foroso Vem só que a ponta do... O Valtra ali, ó Subi na terra A terra inclinada Batorita 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 A ave é subida aqui Arrocha Eita Eita A terra inclinada Eita Eita Maracujá Já está indo a vida por cá Epa Mas virou a grada ali O água que não para É maracujá É feijão É milho, é fava É milho, é fava Eu tenho um vídeo de colocar agora Prazer virando Já atrasou já quase Estou lá da liminaria Estou cortando essa tolada aqui Esse buraco aqui Valeu galera Até o próximo vídeo Eita poeirada